Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um episódio da série Sem Compromisso Essa série aí que é uma série que eu trago pra dar avisos, tá ligado? E mano, hoje eu tenho alguns avisos aqui pra dar, mas vamos por parte, vamos com calma Primeiramente vocês já podem perceber aí que eu tô trazendo uma gameplay de fundo Com uma das novas armas aí da segunda parte da atualização Santoria Que é a MK18 Mod 0 Cyber, eu acho que é assim cara, não sei se fala o nome dela Mas enfim, eu acho que é o primeiro vídeo que eu tô trazendo dessa arma pro canal Ela tem a versão de GP se eu não me engano, mas eu nunca trouxe com ela Então essa é a primeira vez que eu tô trazendo essa arma aí pro canal Pra quem não sabe, ela veio aí no mercado negro de ZP, cara Ela veio na caixa azul aí Essa caixa é uma caixa que vem duas armas Vem a MK, que é a que eu tô trazendo aí na gameplay E vem a KSG azul, cara Ou seja, são duas chances em uma caixa só Essa caixa ela não é sazonal, ao contrário do que muita gente tava dizendo, tá ligado? Que a caixa era sazonal, não é sazonal Ela tá aí até o final do Toy Story E cara, tem aquele preço normal de quando vem sempre duas ou mais armas, tá ligado? 1.300 de GP aí Enfim, cara, minha opinião sobre essa arma Eu não gostei muito Era a primeira vez que eu joguei com essa arma, tá ligado? Como eu já disse, eu nunca tinha jogado com ela Nem com a versão de GP E cara, eu pensei, eu esperava mais dela Eu só não gostei tanto dela pelo fato do HS, tá ligado? Tipo, a primeira bala dela, cara A mira já abre muito com a primeira bala Ela é uma arma que se você for assim, ficar dando single Eu não gostei muito pra dar single A galera que conhece sabe que eu gosto de jogar sempre mais visando na cabeça Tentando dar HS, tá ligado? E eu não curti ela, eu não sei porquê Eu não sei se é porque ela abre muito a partir do primeiro tiro E já fica meio difícil de controlar Mas cara, ela é uma arma extremamente fácil pra descer o dedão É tanto que vocês vão ver na gameplay aí, cara Eu vou, tem hora que eu vou descer muito o dedo Ela não sobe, é muito fácil de controlar ela com o dedão Você, é tipo uma, é tipo um M4, tá ligado? Você desce o dedo, puxa um pouquinho pra baixo, cara Você já tá controlando facilmente o recoil Agora, como eu disse, eu não gostei pelo fato do meu estilo de jogo É mais mirando na cabeça E outra coisa, pra quem não sabe, cara Ela não mata com um tiro na cabeça se o cara tiver de capacete, tá ligado? Então é aquele velho fator, tá ligado? O cara tira na cabeça, mas tira 90, tira 80 Porque o cara tá de capacete E isso é um saco, mano Você jogar hoje em dia no crossfire Do jeito que tá todo mundo de capacete e colete com umas armas dessas Cara, eu só vou passar raiva, tá ligado? Porque você não mata, mano É só tirando capacete e colete e os outros papando de você Então se você é daqueles caras que tem muitos EP sobrando Ou é colecionador de armas, tá ligado? Vai lá, mano Roda, fica à vontade Eu recomendo você rodar Agora se você, cara Tá pretendendo botar um EP pra rodar nessa caixa E tentar ganhar E tentar Tipo, se você tirar, você ficar bom com essa arma, cara Eu não recomendo, tá ligado? Porque tem muitas outras armas melhores do que ela, cara Então, eu recomendo outras armas Se você quiser um negócio mais certo, tá ligado? Se você quiser treinar pra ficar bom com certa arma Essa eu acho que não é a arma certa, tá ligado? Eu acho que na caixa A única arma que vale a pena ainda É a KSG, cara Essa aí só pra diversão mesmo Só pra dar uma descontraída Mas enfim, velho Já falei aqui Já dei minha opinião sobre a arma Já falei como é que você faz pra conseguir ela E blá 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 Vamos lá pros assuntos Os avisos que eu tenho que dar aqui Mano, hoje é só assunto bom De começo aqui, eu acho que vocês já perceberam Vocês podem ter visto aí Que no começo do vídeo já teve uma introdução nova aí Eu mudei a introdução Não só a introdução Eu não sei Depois vocês dão uma olhada aí no canal Eu mudei também o banner do canal Aquele bagunzinho de like No começo do vídeo eu também mudei Se vocês forem no meu Twitter E vocês vão ver que a capa também do Twitter mudou A capa do Facebook também mudou O logo do canal, tá ligado? Então eu fiz uma repaginada aí no canal, tá ligado? Mudei toda a parte gráfica do canal aí Tinha muita gente pedindo Tinha muitos inscritos pedindo Falando que as antigas artes já estavam ficando enjoadas Já fazia muito tempo mesmo que eu tava com elas, tá ligado? E cara, eu tirei um final de semana aí Eu fiz, ah mano, esse final de semana eu vou fazer isso Porque, cara, demora muito É tanto que essa semana não teve vídeo, cara Foi porque eu passei meu final de semana fazendo os bagulhos do canal Então, pra quem sabe eu gravo no meu final de semana, tá ligado? Na semana eu não posso fazer nada Porque eu tenho aula Então eu passei meu final de semana fazendo toda a parte gráfica E não tive tempo pra fazer os vídeos, tá ligado? Mas, cara, foi só essa semana aí Foi uma exceção Porque foi por um bom motivo, tá ligado? Por eu mudar toda a arte do canal Vocês podem ver que tá um bagulho bem renovado Dei uma repaginada A galera gostou muito lá E cara, é isso aí, velho E, mano, a última vez que eu tenho que dar aqui É uma coisa que eu peço, por favor, vocês que façam isso, cara É, pra galera que sabe Que eu tenho minha página no Facebook Eu uso muito lá, tá ligado? É praticamente o meu segundo canal E eu peço a vocês que se você não curtiu Dá uma curtida lá E, cara, se você já curtiu Faz um favor Eu vou estar colocando um vídeo aí embaixo pra vocês verem É vocês marcar a opção lá de obter notificação, cara O Facebook, ele limita, tá ligado? A galera que vai receber os bagulho da página lá É um negócio assim, cara Eu fiquei sabendo no vídeo do Iron E, cara, não é todo mundo que recebe as postagens que eu boto, tá ligado? Então, se você marcar isso, você vai receber sim Ela nasceu notificações Então, por favor, cara, faz isso Pra seu colega fazer isso Porque vai me ajudar muito, beleza? É isso aí, rapaziada Deixa teu like, teu favorito Falou, fui e valeu! Falou, fui e valeu!